Fala galera, aqui é o Joker e nesse vídeo eu vou estar jogando o Among the Slip, um jogo indie de terror. Nesse jogo a gente vai estar controlando um bebê que é posto para dormir pela mãe e sai andando pela casa vendo coisas estranhas. Então vamos lá. Ainda não joguei o jogo, é a primeira impressão. Espaço sobe, beleza. Counter Strike, estilo. Vamos lá. Bom, luzes. Que isso? Que bagaceira é essa? É um copo. Só um copo. Tô fazendo um bolo. Ah, consigo pegar a bola. Pode deixar aqui. Deixa a bola aqui. Ah, dá pra arrastar. Você clica e arrasta o mouse e ela vai. Oh, olha você. Você é tão adorável em seus pequenos pijamas. Feliz aniversário, querida. Só lembrando que é um jogo indie, então claro que o gráfico não vai ser o mais top possível. E esse aqui é mais no estilo desenho até, né? Comendo na boquinha. Esse gráfico dá pra ver que não é uma coisa pra ser muito realista mesmo, né? É mais estilo desenho. Que isso? Vai começar? O que você está fazendo? Eu estou fazendo uma briga lá. Tendo uma briga lá. Não! Provavelmente ela é separada do marido dela. Deve ser o marido dela. Brigando. Enchendo o saco. Olha o que eu encontrei. Eu me pergunto o que é. Por que não vamos lá para o lado e encontrar? Um presente. Eu vou ganhar um presente. Ah, a bola. A bola. Caiu a bola. Ai, caramba. Ah, isso sim. Meu Deus, olha a cara disso. Crowbite Studio. E a escuridão vem atrás. Ok, se está virando noite. Será que está virando noite? Quais são os efeitos? Presence. Crowbite Studios. Presence. Among the Slip. Ok. 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 Cheguei no meu quarto. Vamos ver o que está dentro. Talvez seja um novo toque. Hum. Brinquedinho. Eita que tem um urso sinistro ali dentro. Be um urso sinistro e play por um pouco. A mamãe vai voltar. Tem um urso sinistro ali. Beleza. Vamos aqui. Fome encarcerado. Sistema carcerário aqui. Não recupera ninguém, cara. Eita, a caixinha está se movendo. Vamos lá. Os bloquinhos aqui. Tirar a bola para passar no túnel. Vamos lá. Contra o esquerdo. Faz. Eu engatinhar. Espaço. Sobe. Mais coisas. Ok. Vamos cair. Vamos cair na almofada. Oh. Boa. Eita. Eita que o negocinho abriu ali. Meu nome é Tebby. Gostaria de conhecê-la. Ei, qual é o seu nome? Não tem nome não, filho. Acho que eu vou lhe dizer meu nome. Meu Deus, que isso, cara. Vamos jogar um jogo. Meu Deus, jogar um jogo com um psicop... Uma cara... Eu sei. Eu esconder o elefante branco enquanto você não está procurando. Tá. Tem que achar o elefante rosa. O que ele vai esconder. Tá. Ele está mandando... Está mandando eu virar de costas e cobrir os olhos. Beleza. Pronto, maluco do cacete. Tá ali, filho. Muito fácil isso. Tá aqui, seu elefante, Jota. Pega aí. Tá, e agora? Uau. Isso é uma caixa de música? Funciona? Deve funcionar. É a gaveta. Ah, eu puxo a gaveta para subir nela. E aí, olha o resultado. Aí eu toco a caixinha. É uma melodia muito bonita. E agora, o que eu faço com esse elefante? Enfio no... Não, deixa quieto. Ah, eu sou realmente um bebê. Olha. Dá para ouvir todo o corpo do bebê. E a sombra também. Bacana. Unless we reach water with our newly dug well. I think we'll have to bid each other fairly well. Blocks. Oh! Does it run? How do you start it? Não sei. Vamos ver. Como que eu li... Ah, tá. Aqui. Wow. Oh. Agora foi. Round and round and round. Meu Deus. É muito sinistro esse urso, cara. Olha aqui. Olha aqui. Ele tá mandando colocar nas minhas costas e carregar ele. Ou em algum lugar muito escuro. Ah, ele tá falando pra eu ir pra um lugar escuro. Ah, no armário. Vamos pro lugar escuro com o urso. No armário. Nas nossas costas. Vamos lá, então. Ai, ai. Urso tarado. Meu Deus. Olha isso, cara. Agora ele tá falando pra fechar a porta. É. Agora ficou bom. É. Tem você. Não precisa ter monstro aqui. Se você ever feel scared. In a dark place like this. You can hug me tightly. Meu Deus. E eu feel a little bit safer. Hum, legal. F pra abraçar o Ted. Ah, tá. Ai, fica mais iluminado. Você é maluco, urso. Nossa, olha que viagem. O guarda-roupa por dentro. Aham. Ouvi tudo. Vamos ver. É a mamãe. Vamos lá. É. O maluco aí. Do armário. O maluco do guarda-roupa. Eu espero que você tenha um bom dia, amor. A mamãe seria muito triste se você não. E agora é hora de ir para o bairro. Você não sabe o mal que você está fazendo para o seu filho, dona. Colocando esse psicopata junto dele. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Ah, musiquinha. A musiquinha é legal, mas o urso não. Ok. Acabamos de ser postos para dormir. Escuridão. Estamos acordando. Beleza. O ursinho está lá. Olha isso, cara. Olha isso, cara. O ursinho foi arrastado, velho. O ursinho foi arrastado. O urso está se movendo, cara. Que isso. Sinistro. Sinistro, 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 sinistro. Vamos ver o que tem no quarto. Tem o baú. Estava o maluco. Tem o guarda-roupa. Não vou entrar aqui de novo, nem ferrando. Vamos lá. Pela porta. Eita, ele... Ele se cansa. E e Q para olhar pelas beiradas. Ok. Estou ouvindo barulhos. Vamos lá. Pegar esse banquinho. Vamos abrir essa porta. Ok. Estamos entrando. O segredo para não ficar com medo desses jogos, pessoal. É vocês fazerem tudo o mais rápido possível. Porque assim o susto vem de uma vez. Então estaremos fazendo tudo o mais rápido possível aqui. Eita. Ah, eu acho que... Eu acho que jogaram ele aqui. Ah... Ah, olha só. Ah, isso daí, seu maluco. Obrigado. Ah, o que eu estou entendendo é que isso pode ser simplesmente imaginação da criança e tem barulhos acontecendo agora. Isso pode ser simplesmente a imaginação de um bebê, né? Pode ter sido essa a sacada desse jogo aqui. Vamos lá. Vamos descer. Vamos descer. Meu Deus. Olha o... Olha a voz desse urso. É legal o jogo. É legal o jogo. Ele tem bastante coisa. É... É criativo. Tô gostando. Tem uma atmosfera... Bem... Bem bacana. Apesar do urso maníaco. Eita. Olha as sombras. Vamos para o lado da sombra. Hum... Tem um desenho dele com o Tide Tide. Outro barulho. É engraçado. Sempre que ele se cansa, ele cai no chão. Gostei disso. Tem uns detalhes bacanas desse jogo. Vamos ver o que tem dentro do armário. Não tem nada. Opa, tem um desenho aqui. O que é esse desenho? Hum... Deve ser ele a mãe dele. Vamos lá. Outra garrafa caindo. Geladeira. O que é isso aqui? Sei lá. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Tá subindo essa mesa aqui. Não tem nada. Eles vão cair. Acho que eu vou ter que arrastar a cadeira até ali. Não. A criança não pode ficar perto de forno, não. Vou ter que arrastar a cadeira até ali pra poder subir. Vamos lá. E abrir a porta. Hum... Vamos abrir essa porta. Hum... O que é isso? Eu preciso criar uma pessoa. Realmente. Mãe. Hum... Hum... Mãe. Gostei. Esses detalhes dos desenhos dele. Bem bacana. Raios. Vamos entrar aqui. Um abraçalzinho pra ficar... Mais iluminado. Tem um negócio aqui. Não dá pra abrir. Isso. Não tem nada aqui em cima. Tá. Vamos continuar. Tem uns sons bem bacanas, assim. Até que eu já sou meio... Anestesiado. Coisa de... De terror, né? Pra vocês terem uma ideia, eu joguei Outlast inteiro sem tomar um susto. Então, se vocês acharem aí um jogo legal, assim, que seja bem assustador mesmo, pode passar aí embaixo que eu jogo sem problema nenhum. Não tenho muito medo dessas coisas. Ah... Aqui... Eu acho que... Eu não sei o que eu tenho que... Ah, tá. Entendi. Vamos lá. Outra gaveta. Acho que deve ser pra subir em cima da cama. Pra achar a mãe dele. Um chapéu. Um chapéu. Nossa! O que está atrás da porta. Calma, é criativo esse jogo. Criativo, criativo. Estou gostando. Hum, outro desenho. Sei lá que parada é essa. Vamos lá. Ok. Escuridão. Coisas escuras. Voltei pro mesmo lugar? Eita! Aparecendo coisas aqui. Bom, pessoal. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Acho que deu pra vocês terem... Pegado uma noção, né? É... Eu gostei bastante do jogo. É interessante. É... Bem criativo. Nunca tinha jogado um jogo... Parecido, assim. Bem bacana mesmo. Modo de interação... Com o cenário. Eu até... Já joguei alguns parecidos, né? Mas... Não com essa criatividade aqui. Tem... Tem pouco clichê. Nesse jogo, né? O que a gente mais vê hoje em dia é jogo... Com cenas repetidas, né? Se for pegar um Call of Duty aí da vida... O que mais você vai ver é a cena repetida. Esse aqui é um jogo que tem bastante cena criativa. Pelo menos até agora, né? Nesse tempinho que eu joguei. Bom, pessoal. Foi isso. Essas foram as minhas primeiras impressões aqui do Among the Sleep. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Joker. Se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal. Deem um like. E favoritem o vídeo. Valeu? Foi isso. E... A gente fica por aqui. Falou. Fui.